Fala meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KINAPSE, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora a penúltima questão da Fulvestre 2006, a questão 99, que diz pra gente o seguinte. Células-troncos são células indiferenciadas, que tem capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares. Para que ocorra tal diferenciação, as células-tronco terão necessariamente que alterar. Então, olha só. Vamos fazer um esqueminha genérico de uma célula-tronco. Membrana plasmática, uma membrana nuclear e dentro dessa membrana nuclear, o material genético. Temos aqui dentro, então, um DNA que codifica a síntese de todas as proteínas dessa célula. Só que essa célula ainda não tem nenhuma função específica. Essa célula pode se transformar num neurônio, numa célula muscular, numa célula que armazena gordura, sei lá, um adipócito. Todas as células do organismo vão vir, então, de células-tronco. E você concorda comigo, então, que neurônios, células musculares, adipócitos, têm proteínas diferentes? Certo? E o DNA da célula-tronco está lá. O que vai acontecer, então, para que essa célula, que tem este DNA de célula-tronco agora, possa se transformar tanto em neurônio, como em célula muscular, como em adipócito, como em qualquer outra célula do organismo? Como que esse mesmo DNA vai dar origem a isso? O que vai acontecer é que existe uma ativação de genes diferentes. Então, aqui a gente vai estar falando sobre ativação de genes. Certos genes nesse DNA nunca vão ser transcritos e depois traduzidos para gerar uma proteína. Por exemplo, se essa célula-tronco se transformar num neurônio, ela nunca vai ativar os genes que fazem com que uma célula se transforme em célula muscular. vai ativar somente os genes que transformam uma célula em neurônio. Então, alguns genes ficam ativos, outros genes ficam inativos. Está certo? Então, essa célula, para se transformar numa célula do tipo X ou do tipo Y, vai mudar o seu padrão de atividade dos genes. A alternativa D. Ou seja, o DNA não muda. Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. O que muda de uma célula para outra é quais genes vão ser transcritos e traduzidos, quais genes não vão ser transcritos e traduzidos. Tudo bem?